Inscrições para receber o Kit de Alimentação Escolar de Xancherê encerram hoje. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que conta com o apoio da Ronal Serviços Contábeis. Soluções simples para empresas inteligentes. Nesta terça-feira, dia 11, se encerram as inscrições para a aquisição do Kit de Alimentação Escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Xancherê. A inscrição pode ser feita ainda nesta terça-feira, pelo site que está aparecendo aí no vídeo, mediante preenchimento do formulário de inscrição, sinalizando se quer ou não receber o Kit. A entrega dos Kits será realizada em um cronograma a ser divulgado posteriormente. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você.